Olá, boa noite. A partir de agora, você acompanha o Brasil em Pauta Especial Reforma Tributária. Durante todo este mês, nós estamos discutindo os rumos desta reforma e os impactos que ela terá na vida dos brasileiros e na economia do país. No programa de hoje, o nosso convidado é o gerente de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, Mário Sérgio Telles. Boa noite, Mário. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite. E de Curitiba, nós recebemos também a advogada e professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná, doutora Bettina Gruppenmacher. Boa noite, doutora Bettina. Boa noite, Paulo. E aqui no nosso estúdio de Brasília, quem divide comigo a apresentação desse programa, mais uma vez, é a jornalista Catiúcia Neri. Muito obrigado pela presença de novo conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu vou começar aqui o nosso Brasil em Pauta Especial, já falando com o doutor Mário Sérgio Telles, ali da CNI, e fazendo uma pergunta básica até para retomar os programas anteriores. Esse é o quarto programa que nós estamos veiculando. Por que a reforma tributária é importante no Brasil? A resposta é muito simples. A reforma tributária é importante para acelerar o crescimento econômico e que nada mais é do que melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Nós, nos últimos 20 anos, temos tido um nível de crescimento econômico muito baixo e grande parte disso se deve ao sistema tributário. Vou só colocar alguns pontos. Nós temos um sistema tributário que retira a competitividade da produção nacional. Temos um sistema tributário cheio de incidências cumulativas, seja, por exemplo, um imposto como o imposto sobre serviços, que é plenamente cumulativo e tem um dado do Simplifica Já, que é uma ação de fiscos municipais, principalmente, de que 80% da arrecadação do ISS são vendas de empresas para empresas. Portanto, cumulatividade. E qual a consequência da cumulatividade? Primeiro, faz com que o Brasil exporte ou tente exportar tributos. Isso retira a nossa competitividade no mercado internacional e perdemos muitas exportações. Ao perder exportações, nós perdemos empregos aqui dentro do Brasil, perdemos crescimento econômico. E a cumulatividade também beneficia os produtos importados na concorrência com os produtos nacionais dentro do nosso mercado. Portanto, esse sistema tributário, e eu estou dando um exemplo da cumulatividade, mas eu posso citar outros, os custos administrativos das empresas para apurar e pagar os tributos são muito mais elevados no Brasil do que em outros países. Então, na hora de concorrer, prejuízo para as empresas brasileiras. E é bom lembrar que o prejuízo para as empresas, na verdade, é o prejuízo para o país, porque se as empresas produzem menos, se as empresas vendem menos, são menos empregos e menos renda que é gerada aqui dentro do Brasil. Então, o nosso sistema tributário é um exportador de crescimento econômico para outros países. É um exportador de empregos para outros países. Então, a reforma tributária, nós aqui na CNI, a vemos como um objetivo, porque é o objetivo de acelerar o crescimento econômico. Não se trata, como tem se colocado o tempo inteiro na discussão, é uma reforma para beneficiar A e prejudicar B, beneficiar C e prejudicar D. Não é, nós não vemos a reforma como um jogo de soma zero. Para alguém ganhar alto, vai ter que perder. Com o crescimento econômico, ganha o Brasil, ganha todos os setores, ganha principalmente, ganha a população brasileira. Todos os estudos sérios que têm saído mostram que a reforma tributária, principalmente a que está no Congresso, nas PECs 45, principalmente, e também com alguns pontos da PEC 110, geram crescimento econômico. Tem um estudo do IPEA mostrando que, em 2033, o PIB brasileiro estaria 5,42% maior do que estará sem a reforma, com uma alteração para uma alíquota única, uniforme, sobre todos os bens e serviços, de 25% e um período de transição de 10 anos. Tem um outro estudo do professor Braulo Borges, da FGV, que aí considera outra metodologia e outros fatores que mostram o crescimento, em 15 anos, do PIB potencial de 20%. Então, o que nós estamos falando aqui é de melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Por isso, a reforma é muito importante. Professora, vamos falar com a professora agora, né, Paulo? A gente ouviu o Mário, da CNI, com as suas posições a respeito do porquê é importante essa reforma tributária e, no seu ponto de vista, a sua visão converge com a dele. O que a senhora acha desse momento dessa reforma agora no país? Eu realmente concordo com o doutor Mário. Acho que nós precisamos dessa reforma tributária. Nós temos um sistema altamente complexo e muito oneroso. Essa complexidade, como ele deixou claro, gera um ônus muito grande para o setor produtivo, para a iniciativa privada, às vezes até mais pesado do que o próprio ônus tributário. Apenas acho que esse momento em que nós estamos passando por uma severa crise econômica e sanitária não é o momento adequado para a gente discutir reforma tributária. Ela vinha sendo discutida o ano passado com bastante ênfase em todos os setores da sociedade e de maneira bastante séria, mas eu acho que agora, com essa profundidade que a gente precisa, uma alteração tão significativa no texto constitucional, não é oportuna ser realizada nesse momento. Então, eu acho que primeiro a gente tem que avaliar a oportunidade de se seguir em frente com essa reforma tributária, porque a gente não consegue fazer nesse momento ou manter aquele amplo debate que a gente vinha fazendo no ano passado em relação à reforma. Uma polêmica bem grande no meio jurídico, vocês disseram que já fizeram outros programas relativos a isso, pode ser que tenham enfrentado essas posições, ouvido essas posições, porque há autores aí, advogados, professores, que entendem que a reforma agrediria o Pacto Federativo, seria inconstitucional, ela tem a reforma relativa à PEC 45 e a 110, que são as que são mais alvo de debate, enfrentamento, elas realmente mexem profundamente no texto constitucional e alcançam a forma federativa de Estado, ou seja, as competências da União, Estados e Municípios, acabam se misturando, vamos assim dizer, ou se tocando em determinados pontos. Mas eu acho o seguinte, que nós, juristas, temos que parar de pôr areia, ou seja, a gente está sempre vendo os defeitos das reformas tributárias e aí elas não avançam. Então, assim, não que a gente não tenha o dever de apontar as inconstitucionalidades de maneira prévia para evitar um contencioso futuro que ninguém deseja, é de todo indesejável. Mas sugerir, vamos sugerir, então vamos aceitar que ela é necessária, ela é muito necessária, e vamos sugerir as alterações, são muitas que precisam ser feitas nos projetos que estão aí, mas eles são projetos que por isso que precisam ser debatidos, precisa se avançar nisso o ano que vem, não nesse momento, esse momento realmente acho absolutamente inoportuno. Aproveitando só para fazer uma apoderação, você falou que esse não seria o momento adequado, mas já que é uma discussão tão demorada, não seria a hora de já começar? Eu até passo a pergunta para os dois, para o Mário também. Olha, eu acho que teria, não que a gente tenha que parar de falar de reforma tributária, mas nós temos que parar de pensar em aprovar uma reforma esse ano, entendeu? As discussões, lógico, vão permanecer, a gente tem participado aí de lives e discussões e reuniões em vários setores, etc. Então, elas estão acontecendo e vão continuar acontecendo, quanto mais discussão, mais amadurecimento. Então, eu acho que esse ano a gente tem que continuar discutindo. O que nós não podemos pensar esse ano é de aprovar essa reforma sem um amplo debate no Poder Legislativo. Mário, como é que você vê esse posicionamento da doutora Bettina? Gostei muito do que a Bettina colocou com relação à categoria que ela representa, dos advogados, para, então, de só colocar os defeitos e apontar soluções. Eu acho que isso é uma contribuição que vai ser muito importante. E acho que já tem muitos que estão nessa linha. Agora, eu discordo um pouco com relação ao momento. A reforma tributária, como eu coloquei, primeiro, é uma urgência no Brasil. Ela vem sendo discutida há 25 anos ou mais. Então, a gente já teve diversas tentativas e não avançamos. As duas PECs, a 110 e a 45, são do início de 2019. Então, nós tivemos o ano de 2019 inteiro e o começo desse ano para discutir. Ainda com as dificuldades da pandemia, as discussões têm continuado, como a professora Bettina bem lembrou. Agora, a gente está fazendo de uma forma diferente, mas nunca parou. Eu mesmo acompanhei a professora Bettina há um tempo atrás em um debate da OAB do Rio de Janeiro sobre a CBS. Então, os debates estão continuando. Todos os setores têm contribuído. Então, eu acho que esse é o momento, sim. E eu acho que a pandemia... Eu não digo nem para aprovar esse ano, porque é meio que até os políticos, os contatos que a gente tem é inviável. O que se espera, na melhor das hipóteses, é uma aprovação no primeiro semestre de 2021. Mas, com relação à pandemia, ela tornou a reforma tributária ainda mais importante. Por quê? Nós vamos sair da pandemia com o endividamento do setor público, que estava na casa de 75% do PIB, a dívida bruta, vai para em torno de 95%. Aqui na CNI, nós estamos trabalhando com 94,6% a nossa estimativa de dívida bruta do setor público. Vamos sair com um problema de déficit público gigantesco, os estados, municípios, o governo federal. E só com corte de despesa, é muito difícil que a gente resolva o problema fiscal. Então, tornou-se ainda mais imprescindível uma reforma tributária que acelere o crescimento, porque com o crescimento, a gente consegue equacionar o problema da dívida, porque tudo isso, como eu tenho colocado, é a questão da dívida em relação ao PIB. Se o PIB começa a crescer mais rapidamente, a nossa dívida começa a caber mais facilmente dentro do nosso PIB. O que a gente defende aqui é uma reforma ampla, na linha da PEC 45 e também alguns elementos da PEC 110. As PECs prevêem um período de transição. Então, aprovar no ano que vem não significa que no ano que vem nós já começaremos a ter um sistema tributário novo. Então, ainda leva um tempo. Mas eu acho que o fato de aprovar, acho que nós já vamos ter efeitos positivos na expectativa dos empresários a partir da aprovação. Bacana. A conversa está boa, a gente volta daqui a pouco, né, Cate? Vamos fazer um intervalinho com mais já já. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o Brasil em falta especial, reforma tributária. Não saiam daí. Estamos de volta com o Brasil em pauta especial, reforma tributária que discute a competitividade da indústria e o crescimento econômico do país diante dessa reforma. E eu retomo esse bloco conversando com a doutora Bettina. Doutora Bettina, são três propostas que estão na comissão mista do Congresso Nacional. Duas PECs e a proposta do governo federal, que é um projeto de lei. Será que os parlamentares vão chegar a um acordo ali para que seja em 2021, no começo do ano que vem, votar um projeto, uma proposta consolidada? Se eles pretenderem aprovar o projeto de lei, eles vão precisar fazer adequações nas PECs, porque o que na verdade aconteceu é que o Poder Executivo Federal quis sair na frente, como ele viu que as PECs 45 e 110 estão com dificuldade de aceitação pelos estados, pelos municípios, cada um com as suas queixas específicas, ele saiu na frente e apresentou um projeto de lei no sentido de alterar, pelo menos, a legislação federal, o que é complexo na legislação federal. Porque essa complexidade a qual eu me referi no primeiro bloco, ela se concentra no ICMS e nas contribuições ao PIS e a COFINS com maior ênfase. Então, fundamentalmente, as reformas tributárias visam a simplificação do ICMS mesmo e dessas contribuições que realmente trazem bastante dor de cabeça mesmo e dúvidas para o empresário, para a livre iniciativa, etc. Então, eu imagino que se eles mantiverem o projeto de lei, haverá dificuldade na aprovação tal como estão as PECs 45 e 110. Terão que ser adequadas para que possam ser os três aprovados conjuntamente, porque o projeto de lei enfraqueceu um pouco, ele retirou um pouco o núcleo das propostas da PEC 45 e 110 na hora que mexeu com as contribuições ao PIS e a COFINS. Acho difícil as três propostas serem aprovadas. Vão ser necessárias adequações se o projeto de lei for, afinal, aprovado. Doutor Mário, a gente estava ouvindo a doutora Betina falando dessas aprovações. Eu sei que a CNI é favorável, pelo que a gente já discutiu no primeiro bloco, há uma reforma tributária. Quais dessas propostas a CNI apoia? A CNI apoia uma reforma tributária ampla. Basicamente, as propostas que estão nas PECs. O modelo da PEC 45 tem diversas semelhanças com o modelo que nós achamos o ideal, mas a PEC 110 também tem alguns elementos que nós entendemos que deveriam estar num texto de consenso entre as duas casas que vai ser preparado pela comissão mista, Câmara e Senado. Eu vou citar alguns pontos. Por exemplo, a PEC 45, ao retirar dos Estados a capacidade de atrar investimentos na questão da guerra fiscal, que inclusive a gente acha que é realmente prejudicial para a economia do país como um todo, agora também não entendemos que os Estados menos desenvolvidos tenham que ficar sem um instrumento para incentivar o seu crescimento local e também temos que tratar daquelas empresas que se moveram por conta dos incentivos e agora os investimentos estão no meio, ainda não atingiram o seu equilíbrio econômico financeiro e poderiam ser afetados. Então, a gente entende que é preciso criar um fundo de desenvolvimento regional para essas situações. A PEC 45 não contempla esse fundo e a PEC 110 já traz essa possibilidade. O texto da PEC 45, na questão, por exemplo, da não cumulatividade, o texto é idêntico ao do ICMS hoje na Constituição, o que não nos garante o chamado crédito financeiro, que é que todas as aquisições tributadas compradas pelas empresas dão direito a crédito. Hoje as empresas têm algumas aquisições que não dão direito a crédito no ICMS, no PIS e na COFINS. Então, também na 110 a gente entende que isso está melhor equacionado do que na PEC 45. Com relação à proposta do governo, a gente entende que tem avanços, mas entendemos que, primeiro, não é da magnitude que nós necessitamos. Deixar o IPI, o ISS e o ICMS fora da reforma, você tem um avanço, mas não para garantir aquela melhoria do ambiente de negócio e aceleração do crescimento que nós precisamos. Então, basicamente, o que a CNI defende é a aprovação de um texto misto entre as duas PECs, com grande parte do modelo da PEC 45 e algumas melhorias que a maioria delas estão no texto da 110 e podem ser incorporadas. Essa é a nossa visão. Aproveitar para a doutora Bettina responder, né, sobre a acumulatividade, esse crédito financeiro, como é que a senhora vê? Acho muito positiva a observação dele e a não-cumulatividade deveria ser plena sempre. A Constituição já prevê, se nós temos, na verdade, é bom deixar claro que a nossa Constituição não é ruim. Ela é muito boa, muito bem arquitetada e ela já prevê a não-cumulatividade plena. É os Estados que, através de convênios e de legislações próprias, mitigam esse direito, reduzem esse direito constitucional. Então, nós temos uma Constituição muito boa, mas muito mal aplicada. Nós temos que pensar também na questão da regressividade do sistema. Eu acho que, mais do que tudo, nós precisamos de uma reforma tributária porque nós temos um sistema tributário altamente injusto, muito regressivo, paga mais tributo quem pode menos, quem tem menos condições financeiras e menos tributo quem tem mais condição financeira. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar também com esse aspecto social, com criar formas de tributação que possibilitem a elevação dos programas de transferência de renda, não incrementando a carga tributária, mas quem sabe estabelecendo uma disciplina em relação aos incentivos e benefícios fiscais de forma que eles sejam fiscalizados, sejam controlados e não sejam eternos. Porque o que acontece, isso o Mário sabe que é fato, as empresas quando recebem um benefício, elas acham que é eterno e não um incentivo temporário. Então, na hora de retirar o benefício, as empresas tinham e falaram, nós vamos ficar e não vamos conseguir operar se retirar esse benefício. Mas daí o que acontece? A empresa é inviável? Então, a reforma tributária tem que se preocupar também com o equacionamento dessas receitas e despesas. Eu acho que isso vai ser muito produtivo aprovar a reforma administrativa antes, com redução das despesas, para a gente saber que tamanho de orçamento que a gente precisa e, num segundo momento, aprovar a reforma tributária. Doutor Mário, queria retomar só uma questão que o senhor colocou no começo. A reforma tributária, então, ela atinge a vida de todos nós, de todos os brasileiros? Sim. Eu vou aproveitar e colocar alguns pontos aqui que a Betina lembrou bem, a questão da regressividade. Isso é muito importante. E casa com a sua pergunta, porque ela está tratando aí de quem paga o tributo. E aí, a população inteira está envolvida. Então, vou falar rapidamente. A questão da regressividade, tem um estudo do IPEA, dos pesquisadores Sérgio Goberto e Rodrigo Araí, que mostra o seguinte. A alíquota uniforme que está prevista na PEC 45, ela tem um efeito de redução da regressividade. Portanto, embora mexendo apenas no consumo, seja difícil melhorar muito a questão da regressividade do nosso sistema, mas a alíquota uniforme, que está prevista lá na PEC 45, ela é progressiva. E é fácil até entender. Eles provaram matematicamente. Mas é fácil entender. Os pobres consomem mais mercadorias. Quem consome mais serviços são as pessoas mais ricas, classe média e classe alta no Brasil. Então, quando você hoje tributa menos os serviços e mais as mercadorias, você está tributando mais os pobres. Segundo ponto. A CNI defende, e isso está proposto nas PECs também, uma mudança. Hoje, quando se faz a desoneração da cesta básica, por exemplo, todos nós compramos os produtos sem o tributo. Então, qual é a proposta? Cobre de tudo, acabe com o incentivo e devolva o tributo para as pessoas pobres, para quem realmente não tem condição de pagar o tributo. Isso já é feito. Em São Paulo, o tributo é restituído. Aqui no Distrito Federal também a gente tem restituição e o Rio Grande do Sul agora está indo nessa linha. Então, assim, você ainda torna mais progressiva essas reformas que estão sendo previstas. Devolva o dinheiro para quem realmente precisa. Isso pode ser feito, por exemplo, na educação. Se a escola é uma escola até um certo preço, devolve o IVA para quem está sendo tributado. Até nos livros, que tem uma grande polêmica aí, o IBS, como não está se mexendo na imunidade da Constituição, ele não seria, não incidiria. Mas no caso da CBS, que está essa grande polêmica, também poderia ser aplicado. Se eu comprar o livro, eu pago a CBS. Agora, se um pobre registrado, por exemplo, num programa social do governo, se ele compra o livro, que se restitua o imposto para ele. E para finalizar, com relação à progressividade, depois nós vamos ter que tratar de uma outra parte da reforma, que é a reforma da tributação da renda. E nós entendemos que é preciso diminuir a tributação sobre o lucro e reintroduzir a tributação na distribuição do lucro e do dividendo. Paulo, você vê que a gente discutiu vários assuntos, o Mário acabou de trazer outros vários assuntos, é por isso que a gente vai continuar nesse debate. Mas, infelizmente... Acabou o nosso tempo, mas dá tempo de uma palavrinha final da Betina, só para se despedir? Então, eu agradeço a oportunidade, é um tema extremamente relevante, espero que tenhamos todos a maturidade necessária para aprovar uma reforma tributária que simplifique, diminua essa regressividade, traga mais justiça social, gere redistribuição de riquezas e diminua esses elevados. Nós temos hoje 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade e eu não tenho dúvida nenhuma que o sistema tributário reformado vai ser um importante vetor para a redução dessas desigualdades sociais. Agradeço ao doutor Mário, agradeço à doutora Betina, agradeço a sua presença. Obrigada também, boa noite a todos. E para saber mais sobre o nosso programa, ou se você quiser rever essa ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil EBC Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil e você é sempre o nosso convidado. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus